A Agência Nacional de Aviação Civil enviou um comunicado informando que poderá fechar o aeroporto de Teoflotone. O despacho expedido pela ANAC tem data do último dia 24 de janeiro, mas só nesta quarta-feira, 29, é que as cópias dos documentos circularam pelas redes sociais. No cabeçalho do documento, a informação. Abertura de processo de exclusão do aeródromo público Juscelino Kubitschek em Teoflotone. As informações disponíveis no site da ANAC dão conta de que houve fiscalização e orientação de adequações que devem ser feitas no aeroporto. Entretanto, a primeira folha começa da seguinte forma, abre aspas, Diante da omissão por parte do delegatário, conforme processo 00065.008890-2018-81, sem que possa se constatar efetiva presença do operador para o aeródromo em epígrafe e em cumprimento às prescrições da portaria ANAC nº 2.342-CIA, de 2 de agosto de 2019, tendo como base a resolução da ANAC nº 158, de 13 de julho de 2010, fica aberto o presente processo de exclusão para o aeródromo que tem como operador o município de Teoflotone. Fecha aspas. Em outro ponto do documento, o responsável pelas informações oriundas da ANAC diz, O município de Teoflotone é o responsável pela legal administração, manutenção, operação e exploração do aeródromo da cidade, conforme convênio nº 06-2013 com a Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República. Para cientificar os usuários, no mesmo comunicado, foi informado que o aviso precisa ser oficialmente expedido, com 60 dias de antecedência da efetivação da medida acautelatória. Será promovida a interdição acautelatória do aeródromo, caso não haja comunicação do operador, no prazo acima definido. Decorridos seis meses da interdição, será promovida a exclusão dos dados do cadastro do aeródromo, nos termos do inciso 1 do artigo 17 da Resolução 158, de 13 de julho de 2010. O processo de exclusão será arquivado caso seja restabelecido o contato com o operador, no caso, o município de Teoflotone, de modo que a Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária readquira conhecimento a respeito das condições do aeródromo. Com relação à Prefeitura de Teoflotone, em contato com o poder público, conversamos com o secretário Jonas Boaventura, que, através de um aplicativo, informou estar ciente do comunicado feito pela ANAC e que algumas das adequações já foram feitas e que seguem os trabalhos a fim de atender às solicitações descritas. O secretário ainda informou que o governo não vai deixar de cumprir as normas e que fará de tudo para evitar a interdição do aeródromo. Da sala de redação, repórter Elvis Passos. O que é que o governo não vai deixar de cumprir?